Você quis ir embora E se tornar pra mim uma lembrança Eu saio mundo afora Pra pôr à prova sua insegurança E construiu um barco Colocou tudo dentro Soltou no oceano E deixou naufragar E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas alcancei metade do meu eu E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas alcancei metade do meu eu Que é você É você É você Você quis ir embora E se tornar pra mim uma lembrança Saio mundo afora Pra pôr à prova sua insegurança E construiu um barco E construiu um barco E quando eu vi eu me lancei no meu eu Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas alcancei metade do meu eu Que é você É você É você Que é você É você É você É você É você É você É você